Glória nas alturas, glória aqui também, Pois o nosso Redentor nasceu em Teu rei, Toda a terra exulta, pois se arrumar, Esse canto ecoará até Jesus voltar. Esse amor que veio para todos nós, Faz dor e luz, em bênçãos e após, Toda a terra exulta, pois se arrumar, E esse canto ecoará até Jesus voltar. Amém. 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 E derrama sobre nós a água sal do mar, sim, até resulta, pois será no par. Esse canto ecoará até Jesus voltar. Amém.